Por motivos dos quais não vale a pena eu comentar, eu ganhei um pouco de peso, e eu acho que só vestidinho soltinho que tá vestindo bem em mim atualmente. Daí eu escolhi quatro modelinhos pra fazer um diferente do outro, mas todo nessa proposta de ser soltinho. Cada modelo mais lindo que o outro. Hoje eu tô fazendo esse, que é muito simples de fazer. Eu cortei algumas tirinhas pra servir de babado pra parte de baixo e pra manga, que eu vou fazer uma manga 3 quartos. Mas com babado vai ficar longa. Cortei o corpinho também de uma forma muito simples, deixando um pouquinho tecido menos na frente, porque eu quero fazer uma gola que venha inteira, tipo gola de kimono, sabe? Nessa proposta, é um modelo muito fácil de fazer. Aqui estão todas as partes cortadas, a manga, tá vendo? Tem esse detalhezinho. Começo a passar todas as minhas partes na overlock pra não ficar muito tecido desfiado. Franzi, costurei e agora dou acabamento na overlock novamente. Feito a bainha, o vestido está pronto. E ficou assim, gente. Usei pra ir no sambinha, amei demais. Agora eu quero saber o que vocês acharam.